Ah, meu Deus, por que minha mãe foi deixar o papai me trazer? Aquele carro velho dele sempre estraga no meio do caminho. E logo agora que é meu primeiro dia na escola. Toda vez que o papai vai me levar pra algum lugar eu chego atrasada. Que era tanto que ele pudesse ter um carro mais novo. Ou então que a gente fosse rico e tivesse um motorista particular. Essa escola nova é muito longe, eu não aguento mais andar. Aí, olha só, todo mundo já entrou. E agora, o que eu vou fazer? Hum, o professor vai me dar a maior bronca. Hum, eu poderia contar que foi culpa da minha mãe, que não ativou o despertador antes de dormir. Meu Deus. Fábio, quantas horas é isso, Fábio? Desliga esse despertador, tá tocando, maldito? Desliguei, desliguei. Olha quantas horas é isso, Fábio? Não sei, tá tocando quanto tempo esse despertador aí? Eu não sei também, eu tô com muito sono. Ai, a gente tá muito atrasado. Meu Deus, meu Deus. Eu posso contar o bebê? Como é que a gente tá atrasado? Mas hoje é o primeiro dia de aula dela. Ai, meu Deus, não sei o que a gente vai fazer. Isso, eu vou contar o bebê agora. Tá, eu vou lá cuidar ela então. Ai, meu Deus. Bibi? Bibi? Ô, Bibi, minha filha, acorda. O quê? Acorda, minha filha, a gente tá atrasado. O quê? Atrasado? Por quê, pai? Pra aula, filha. Vamos, levanta, levanta, deixa de moleza. Aula? Que aula? Como assim, que aula? Tá esquecendo que hoje é seu primeiro dia de aula na escola nova? A gente mal se mudou. Ei, menina. Escola nova? É, Bianca, levanta logo. Bora acordar, bora acordar. A gente tá atrasado. Ai, meu Deus, é mesmo, pai. Hoje tem aula. Por que a gente tá atrasado? Tá, culpa da sua mãe que esqueceu de ligar o despertador no horário certo ontem. Não vem jogar a culpa em mim, não, hein? Tá, tá, a gente já discutiu isso. Ah, e agora, pai? Não é melhor eu nem ir pra aula. Será que eu tô atrasada? Ah, não vem com essa história de faltar na aula de novo. A gente acordou só um pouquinho depois do horário. Se a gente correr, ainda dá tempo de chegar na aula pouco depois do sinal. Tá, eu vou tomar um banho rápido. Ok, mas não demora. É só um banho pra acordar. Nada de ficar cantando no banheiro, tá? Tá bom, tá bom, papai. Eu vou rápido. Eu não quero chegar atrasado na aula. É, isso aí. Hum, não vai adiantar nada falar que foi culpa da minha mãe. Eu já vou levar bronca do professor mesmo assim? Hum, já sei. Eu vou falar que foi culpa da cafeteira que explodiu. Fábio! Ah, meu Deus do céu. Ela já tá tomando banho já, a bebida. Ó, Fábio! A gente vai rapidinho. A gente tem que utilizar. A gente tá muito atrasado. A bebida tá atrasada pra pescolar delas. Você arrumou a bolsa de delas? É o primeiro dia de aula, lógico. Ah, Fábio! Eu arrumei a bolsa? Não, é você que tem que arrumar a bolsa. Fábio, você é que tinha que arrumar ela. Eu tô atrasado. Ah, meu Deus do céu. Mas você falou pra eu colocar o café. A gente precisa tomar o café agora. Eu também acho que a gente precisa tomar o café. Ah! Ih! Explodiu! O que que é isso? O que que é isso? Ah, Fábio! Oh, meu Deus do céu. Olha só o que aconteceu. Olha só aqui. Ih, meu Deus do céu. Pai, mãe, que barulho foi esse? O que que aconteceu? Seu pai quase explodiu a casa toda. Ah, não precisa exagerar também, né? Exagero? Exagero? Você coloca a cafeteira naquela tomada que todo mundo sabia que tava estragada e explode minha cozinha inteira. Arrepenta as paredes e eu estou exagerando? Ah, mas mãe... Poxa, mas que culpa eu tenho se você não deixou eu chamar o eletricista pra arrumar? Pai, eu tô atrasada pra aula. Ei, a gente vai pagar esse eletricista com o que dinheiro? Com o que dinheiro? Mãe! O que foi, Bianca? Isso é jeito de falar? É que eu tô atrasada pra ir pra aula. Quem vai me levar? Agora, quem vai ter que te levar é o seu pai. Eu? Ah, o pai? É isso mesmo. Eu vou ter que ficar aqui em casa pra arrumar essa bagunça e depois vou ter que ligar pro cara do seguro. Mas mãe, o pai sempre me faz atrasar. É o jeito, minha filha. Agora, vão logo que eu já tô perdendo a minha paciência. Ai, ai, ai. Então vamos logo, pai. Tá, filha. Vai indo pro carro lá. Então que eu vou pegar a chave. Poxa, quer ver que o carro vai estragar no meio do caminho? Ai, o professor não vai acreditar que eu atrasei por causa de uma explosão em casa. Eu vou falar a verdade. Que o meu pai me fez atrasar por causa daquele carro velho. Poxa, pai. Toda vez é isso. Quando o senhor vai arrumar esse carro? Ai, filho. Tá difícil a situação. É muito caro arrumar o carro. Mas pai, por que a gente não usa o dinheiro da minha poupança? Isso nunca. Se eu mexer naquele dinheiro, sua mãe me mata. Então dá um cheque. Um cheque? É. O senhor não falou que cheque é a mesma coisa de dinheiro? É só escrever ali e pronto. Não é assim que funciona, filha. Tem que ter dinheiro no banco pra poder pagar o cheque. Como assim? Ah, outra hora eu te explico. Agora você vai ter que ir andando pra escola, tá bom? Ah. É o jeito, filha. Eu não posso largar o carro aqui sozinho e você não pode faltar. Mas eu vou chegar atrasada e eu vou levar pra um canto do professor. Ah, conta pra ele qualquer coisa. Falar que foi a culpa da sua mãe ou sei lá. Mas... Vai logo, filha. Pra não atrasar mais ainda. Vai bem rápido que talvez dê tempo de chegar logo depois do sinal. Tá, fazer o que, né? Boa aula, minha filha. Obrigada, pai. Ah, eu não sei o que eu vou falar pro professor. Poxa, logo no meu primeiro dia de aula, todo mundo já se conhece. E eu vou passar a maior vergonha. Será que a porta da frente tá trancada? Ai, meu Deus do céu. Onde será que tá o kickbox? Não vem logo. A gente marcou no horário certinho aqui. A aula já tá acontecendo. Daqui a pouco o professor vai chegar lá na sala. E a gente não vai conseguir chegar a tempo. O diretor vai descobrir a gente aqui também. Ai, meu Deus. Ai, todo mundo já entrou. Já já vai começar. Ô, 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 que bota. Ei, irmão. Eu cheguei. Conseguiu pegar? Sim, a chave tá aqui na minha mão. Ah, então vem. Vem, 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 vem logo. Vem logo. A gente tem que aproveitar. Será que vai abrir? Ah, eu acho que vai. Tem que aproveitar que ninguém tá aqui pra entrar. Vai. Põe a chave aí. Pronto, amei. Aê, boa. Nossa, finalmente a gente conseguiu entrar aqui nessa sala secreta. Olha quanta coisa. Tô caçando aqui. Procura aí, procura aí. Tô procurando, né? Ai, ai, você sabe o que é pra procurar? Eu sei que é pra procurar, né? Você acha que não ia saber? Não sabe nada. Tá, procura um negócio diferente aí nessa sala doida aqui. Olha isso, quanta coisa. Nossa, se a gente levar uma parte dessas coisas aqui pro nosso clube, vai ser bem legal, né? É, ia ser demais, mas... E depois se pegarem a gente... Ai, não vão pegar a gente, não. Não vão, tá todo mundo lá embaixo. Eu tô meio preocupado. Não, tá todo mundo lá embaixo. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa, quanta coisa aqui de caixa. O que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Achei, achei, achei. O que que você achou? Eu achei o que a gente tava procurando. O que que você achou? Vem aqui pra você ver. Olha só. Olha ali. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ué, uma máquina de escrever. É isso mesmo que a gente... Mas não é essa máquina de escrever que a gente tá procurando. É uma outra. Você lembra que a gente viu na sala do diretor, ele falando de uma máquina de escrever cor de rosa? Ah, é verdade. Ai, é essa daí, mas não é essa daí. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu continuar procurando aqui fora, que de repente pode ter alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Continua procurando aí. Tá, procura. Continua procurar. Tem um quarto aqui também. Tem um quarto aí. Olha aqui, ó. Uma porta secreta. Calma aí. Segura, segura, segura. Que eu quebrei. Caralho. Aqui. Pronto. É, tem uma porta secreta aqui. Que estranho. O que será que tem nesse quarto? Olha só, tá tudo fechado essa janela aqui. Que estranho isso aqui. Tem um buraco aqui, tem um buraco. Ali, ali. Vem ver, vem ver. Eu achei. Olha ali. O que é isso? Ali. Deixa eu ver. A máquina de rosa. Olha. É ela. Meu Deus, como é que ela pode entrar ali agora? E o que você tá fazendo aí? Tá procurando o que aí? Eu tô triste. Ah, aqui fica triste nada. Eu tô com medo. Ah, tá com medo do quê? Do gente descobrir? Olha lá, ela tá na nossa frente e a gente não consegue pegar. Vê se você consegue passar por aqui. Ah, não dá. Tá tudo cheio. A gente tem que achar uma outra chave pra abrir essa outra porta. Qual chave seria essa? Ih, o que é isso? O que é esse som? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Eu tô com um alarme de incêndio. Vamos, vamos, vamos. Tô com certeza. Eu tô muito bom que vou virar churrasquinho. Tocou. Só pode ter sido o Gabriel que tacou fogo lá nas coisas. Vamos, 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 vamos. Vai na frente. Encontra o Oreo e me espera lá na frente. Ah, meu Deus. O que é isso? Corre, corre. Uhul. Oba. De novo vão liberar a gente da aula. Ei, ei. O que tá acontecendo? Parece que tacaram fogo lá no banheiro dos meninos. Eu aposto que foi o Gabriel. Ele sempre faz isso. É, eu só sei que a gente vai ficar sem ter a nossa primeira aula de novo. Como assim? Sem a primeira aula? Ih, você é aluna nova? Sim, sou eu. Então é melhor ir se acostumando. A gente nunca tem aula direito nessa escola. Ué, mas por quê? Ah, todo dia acontece uma coisa diferente e a aula acaba sendo cancelada. É, isso é muito ruim. E para de ser nerd. Que ruim nada. É muito bom. É bom que sobra tempo suficiente para a gente brincar, investigar e muitas coisas. Investigar? Ei, ela é aluna nova. Não conta para ela sobre o nosso cubo secreto. Ah, não. Então, nada não. Nada não. Ah, me conta, vai. Um dia você vai saber. Agora a gente tem que ir. É isso aí. Depois a gente se fala. Tá, mas o que eu faço agora? Sei lá. Volta para casa ou vai brincar com as patricinhas. Mas eu não gosto das patricinhas. E eu já vi que essa aluna nova é daquelas legais. Depois a gente se fala. Que coisa. Logo no meu primeiro dia de aula, eu pego a fogo na escola. O jeito é voltar para casa. Ai, não dá nem para acreditar. Pelo menos eu me livrei da bronca do professor. Pelo visto eu vou gostar daqui. Essa escola parece ser meio maluca. E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva para assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei para você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau!